Fala galera, Gustavo Vierini na área. Se é a sua primeira vez no canal, eu sou o mago da mente e peço que você inscreva-se no canal, ative o sininho da notificação pra que toda semana você saiba que temos vídeos novos, porque, já viu né, segunda, quarta e sexta, coisas diferentes irão rolar por aqui. E claro, deixa o seu like, vai lá, deixa o like, o like sempre fortalece e ajuda na divulgação dos nossos vídeos, porque a meta agora é chegar a 100 mil inscritos e vamos embora pra esse vídeo que hoje é dia de experiência interativa. E pra fazer essa experiência, o que eu quero que você aí do outro lado faça é que acompanhe comigo algumas ideias, primeira coisa, é, eu quero que você aí do outro lado pense em uma figura, em duas figuras geométricas simples, tá? Duas figuras geométricas simples, por exemplo, sei lá, círculo seria uma figura geométrica simples, né? É, não pensa no círculo, vai ficar óbvio, né? Tá, agora pega essas duas figuras, olha pras duas figuras e coloca uma em cima da outra, isso, uma em cima da outra pra formar uma imagem. Agora você começou a formar uma imagem. Por que que eu digo que você começou a formar uma imagem? Porque, por exemplo, toda imagem começa de uma figura geométrica simples, uma carinha feliz, começa com um círculo, por exemplo. Depois em dois círculos menores, uma boquinha e vira uma carinha feliz. Agora você colocou uma figura em cima da outra, formou uma figura, uma imagem simples, agora comece a colocar elementos ao redor dessa imagem. Coloca elementos em cima, elementos do lado e assim começa a compor o desenho, como se virasse, sei lá, uma paisagem, algo que faça sentido aí. Eu vou falar pra vocês uma coisa. Na realidade, eu tenho um desenho aqui na minha cabeça e eu tô tentando transmitir ele pra vocês. Exatamente. Hoje eu não vou ler o seu pensamento, não. Não, 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 não. Já faço muito isso. Hoje eu vou tentar transmitir o meu e eu quero saber quantas pessoas aí do outro lado vão ser capaz de captar o meu pensamento. Mas pra garantir pra vocês que existe de fato um desenho na minha mente, eu vou desenhar aqui nesse bloco o desenho que eu tenho em mente e aí vou mostrar pra vocês. Ó, meu desenho é bem simples, tá gente? Gente, eu não sou desenhista, eu vou desenhar aqui e vou mostrar pra vocês que esse aqui é o meu desenho. Aqui, perfeito. Assim, pronto. Então agora que eu já compus toda a minha imagem, eu vou mostrar pra vocês e eu quero que vocês deixem nos comentários se você conseguiu de fato captar o meu pensamento. O que eu fiz foi uma casinha com uma árvore do lado e um sol em cima. Tem até a chaminézinha aqui, ó. Se você conseguiu captar parte desse desenho ou ele completo, deixa nos comentários que eu quero saber quantos de vocês conseguiram captar o meu pensamento. Nos vemos na segunda-feira com mais experiências. Valeu!